Vovó, vovó! Vovó nona, o que você está fazendo? Bom giorno, Sara! É um bolo muito especial! Uma tradição de família! O que é uma tradição, vovó? Quero fazer também! Essa é uma receita que fazemos há muitos anos! Eu também quero! Posso mexer a massa? Tá bom, meninas! Vamos continuar a massa! Primeiro a farinha, a gente coloca só um pouquinho e... Mexa comigo, vovó! Mamma mia! Desculpa! Tá tudo bem, Sara! Boba! Boba! Eu! Eu! Eu já te pego, Duda! E agora, vovó? Pode quebrar um ovo? Pode colocar leite? Esperem! Vocês estão diferentes! Onde está o meu óculos? Sumiu, vovó! Tá bom! Não se preocupem! Depois eu procuro! Eu já fiz essa receita 479 vezes! A gente te ajuda, vovó! O que coloca agora? Agora são os ovos e essa parte é muito difícil! Deixem que eu faço! Isso! Não, vovó! Mais pro lado! Eu acertei! Acertou! Minha cabeça! Agora deixa que a gente faz! A gente enxerga melhor! Meninas, precisamos de três xícaras de leite! Tá! Isso é fácil! Agora eu vou buscar o açúcar! Eu coloco o leite! Agora é a minha vez! A última pode ficar comigo também! Mas agora é a minha vez! Bambinas, parem de brigar! Deixem que a vovó faz o bolo sozinha! A gente tá aqui, vovó! Tadinha da vovó! Ela não está enxergando mesmo! Vamos ajudar ela ao invés de brigar! Vovó, a gente promete prestar bem atenção no que você falar! E eu vou ensinar vocês igualzinho a minha avó me ensinou! Ah, eu me lembro da minha avó me ensinou! Tadinha da vovó fazendo esse bolo! Vovó, seu óculos! Ah, olhem os meus óculos! Agora sim, meninas! Como vocês estão lindas! Parabéns, meninas, vocês aprenderam! Dos 479 bolos que eu já fiz, com certeza esse é o mais gostoso! Com os nossos olhinhos e a sabedoria da vovó, a gente fez o melhor bolo de todos!